...deputado Tadeu Martins Leite, convidamos para... Essas são imagens ao vivo aqui do plenário da Assembleia, acaba de começar a reunião especial desta noite, que faz uma homenagem aos 70 anos da TV Record. Vamos acompanhar. ...desembargadora Áurea Maria Brasil Santos Pérez, representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador José Arthur Filho. Recordem a... Excelentíssimo senhor, chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, promotor de justiça Paulo de Tarso Moraes Filho, representando o Procurador-Geral de Justiça, Jarba Soares Júnior. ... Excelentíssimo senhor, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, TRE-MG, Otávio Augusto de Nigris Boccalini. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Gabriel Azevedo. Senhor diretor executivo da Record Minas, Paulo Batista. ... Excelentíssimo senhor, superintendente da Rede Record, André Dias. Senhoras e senhores, convidamos todos para de pé receber neste plenário o excelentíssimo senhor, deputado Mauro Tramonte, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, que conduzirá até a mesa de honra o presidente nacional da Record, senhor Luiz Cláudio Costa. Aplausos. 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 Convidamos os presentes para imposição de respeito ouvir o hino nacional, que será executado pela Bios Bombeiro Instrumental Orquestra Show do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Aplausos. 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 Gostaríamos de agradecer e registrar a presença dos deputados Carlos Henrique, Cássio Soares e Gil Pereira. Registramos e agradecemos a presença do Excelentíssimo Senhor Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais Coronel Rodrigo Piasse do Nascimento Excelentíssimo Senhor Porta-Voz da Polícia Civil de Minas Gerais Deputado Delegado Saulo de Tarso Gonçalves da Silva Castro Representando a Chefe da Polícia Civil de Minas Letícia Gamboge Excelentíssima Senhora Secretária de Estado Adjunta de Cultura e Turismo de Minas Gerais Josiane de Souza Representando o Secretário Leônidas Oliveira Excelentíssimo Senhor Diretor Comercial e de Marketing da Record Wagner Espanha Ex-deputado Gustavo Mitri Excelentíssimo Senhor Presidente em Exercício da FIENG Pedro Espina Também da Major Bombeiro Militar representando o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais Ana Carolina Nunes de Oliveira E do Desembargador Federal Flávio Bozon Gamboge do TRF-6 Agradecemos também aos demais convidados que acompanham esta solenidade presencialmente pela TV Assembleia e pelo canal institucional da Assembleia no YouTube Assistiremos agora a um vídeo sobre a Record Record tem a sua cara Aberta para um novo modelo de comunicação Não somos apenas uma emissora de TV Somos uma grande rede que acredita no potencial brasileiro 90% de produções nacionais Feita pela gente Para o nosso país e para o mundo A Record veste a camisa em 108 emissoras no Brasil O cotidiano da cidade maravilhosa merece toda a nossa atenção Mais de 100 horas semanais de programação ao vivo Porque na era da informação a notícia se modifica a todo instante Os principais fatos estão no foco de nossas lentes A Record é uma plataforma sem limites Aberta para a interatividade, para o mundo digital e para as novas mídias A Tina é a primeira atendente virtual da televisão brasileira Eu acho isso chique demais, não é Tina? Muito chique Todos os dias levamos o melhor conteúdo para o público Uma hora vai ser emocionante para todo mundo Uma super estrutura de produção Profissionais altamente capacitados E equipamentos de última geração Assim realizamos projetos inovadores E apresentamos um novo jeito de fazer programas e novelas O talento aliado à tecnologia produz grandes sucessos mundiais Não importa se é um vilarejo na Europa Uma aldeia na África Ou uma metrópole na Ásia Nos quatro cantos do mundo Tem Record Internacional Nosso sinal está presente em mais de 150 países O maior alcance mundial A Record acredita que agregar talentos gera ótimos resultados E por isso realiza parcerias para produzir conteúdo em diferentes plataformas Porque o que importa é fazer bem feito Mas o que faz tudo valer a pena É incentivar a cultura e o audiovisual brasileiros A emissora das produções nacionais A emissora do conteúdo ao vivo Record tem a sua cara Gostaríamos de convidar para compor a nossa mesa de honra O excelentíssimo senhor desembargador federal Flávio Bozon Gamboji Representando o TRF6 Aplausos 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 Registramos e agradecemos a presença Do excelentíssimo senhor Presidente do Minas Tênis Clube Carlos Henrique Martins Teixeira Aplausos Aplausos Com a palavra O excelentíssimo senhor Deputado Mauro Tramonte Autor do requerimento Que deu origem A esta homenagem Boa noite a todos Primeiramente agradecer a presença de todos Que aqui se encontram Nesta noite Para fazer uma justa homenagem A nossa Record 70 anos Aqui no Brasil E 32 anos em Minas Gerais Obrigado senhoras e senhores Meus colegas deputados Muito obrigado pela presença Quero aproveitar aqui para saudar Nosso excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa De Minas Gerais Estadeu Martins Leite Que a cada dia faz um trabalho mais e mais excelente Surpreendendo a cada dia Com as suas atitudes E as suas decisões Parabéns Nosso presidente nacional da Record Luiz Cláudio Costa Que é homenageado Em nome da Record Homenageia o Luiz Nesta reunião Excelentíssima senhora Superintendente De Mídia Institucional do TJMG Desembargadora Áurea Maria Representando o presidente do Tribunal de Justiça Doutor José Arthur Excelentíssimo chefe de gabinete Procuradoria Geral do Ministério Público Do Estado de Minas Gerais Procurador de Justiça Paulo de Tarso Que representa neste momento aqui O doutor Jarba Soares Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral De Minas Gerais TRE Doutor Otávio Augusto Bem-vindo Muito obrigado Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte Vereador Gabriel Azevedo Senhor diretor executivo da Record Minas Paulo Batista Excelentíssimo senhor superintendente da Rede Record O André Dias Muito obrigado Excelentíssimo senhor desembargador federal Flávio Bozon Representando aqui o TRF6 Demais senhoras e senhores É rápido Porque nosso regimento interno Só dá cinco minutinhos aqui Nesse presidente Então vamos lá Bem Cumprimento toda essa mesa Todo o nosso presidente Tadeu Todos que aqui se encontram Com grande satisfação Que estamos hoje Para homenagear a Record Pelos seus 70 anos de história Marcada Nas telas brasileiras Comemorando a existência de uma emissora que se destaca por produzir informação com imparcialidade e credibilidade Oferecendo entretenimento de qualidade e prestando serviço à sociedade Isso contribui à formação de cidadãos críticos e atuantes A Record tem muitos motivos para celebrar esse momento Sendo a mais antiga emissora em atividade no Brasil Ela mantém então seu compromisso com a sociedade A liberdade de expressão E o acesso à informação Com destaque em suas produções audiovisuais e de entretenimento Incluindo a produção de conteúdo de novelas históricas bíblicas Consolidou-se como uma das maiores e mais importantes empresas no mercado Expandindo sua distribuição ao longo dos anos Para todos os estados do Brasil E mais 150 países ao redor do mundo Falar da Record é falar da preferência do nosso povo brasileiro Que ao longo de décadas vem abrindo seus lares Para receber toda a programação de qualidade que a emissora dispõe Com respeito a cada família que nos assiste diariamente do outro lado Neste momento, devo controlar minhas emoções aqui Para falar aí do significado da Record para o povo mineiro E para a minha vida também Ao longo desses 16 anos Sinto-me abraçado por nossa gente Ao apresentar o programa com muita honra Balanço Geral Minas Líder de audiência muitas vezes Que diariamente leva informação e entretenimento para todos Sob o comando do nosso diretor executivo Paulo Batista Demais diretores da Record Minas aqui presentes Como o Marcos também está aqui nos prestigiando Muito obrigado, Marcos E é com muita satisfação e orgulho que digo Que faço parte dessa história de sucesso Nessa emissora que revela grandes nomes Ícones do nosso jornalismo audiovisual, arte e cultura Desde a Fundação, a Record tem sido Uma voz importante na promoção de informação E no debate democrático em nosso país Seu compromisso com o jornalismo de qualidade A cobertura imparcial dos acontecimentos E a ampla diversidade de opiniões Demonstram a importância da liberdade de imprensa A assinatura de 72 deputados e deputadas Dessa casa legislativa É um testemunho incontestável Do respeito e admiração que a Record conquistou Perante a população mineira Não assinaram 77 Porque tinha gente de licença, maternidade Outros estavam viajando Mas todos já se manifestaram aqui sobre isso Nesse contexto A Record tem sido um farol de informação E entretenimento de qualidade Para os brasileiros ao longo de décadas Seu compromisso com a ética jornalística E a responsabilidade social é notável Façamos votos Que a Record continue então Com muitas e muitas décadas Desempenhando esse papel importante Na comunicação, promovendo o diálogo A cultura e também a verdade Parabéns à Record TV Pelos 70 anos De dedicação à informação Cultura e entretenimento no nosso Brasil Que essa jornada de sucesso Prossiga inspirando gerações futuras E fortalecendo os valores democráticos Gratidão por tudo que representa Para Minas Gerais E para o meu povo mineiro Muito obrigado A Record E em nome do Luiz Cláudio Costa Nós então homenageamos Essa emissora que realmente Faz parte da minha vida Afinal de contas São 16 anos Como apresentador do Balanço Geral E nesses 16 anos Eu sou o mais longevo Apresentador A estar fazendo o Balanço Geral No Brasil todo E com muita honra E pretendo Se Deus quiser Ficar mais anos e anos Ajudando os mineiros Levando a verdade Cobrando aquilo que tem que ser cobrado E mostrando aquilo que tem que ser mostrado Muito obrigado a todos Boa noite Será uma excelente homenagem Obrigado Convidamos para a mesa de honra O excelentíssimo senhor Ex-presidente do Tribunal de Justiça Do Estado de Minas Gerais Desembargador Nelson Messias O presidente da Assembleia Legislativa De Minas Gerais Deputado Tadeu Martins Leite E o deputado Mauro Tramonte Farão a entrega de uma placa Alusiva a esta homenagem Ao presidente nacional da Record Senhor Luiz Cláudio Costa Solicitamos que se posicionem No local indicado Pelo cerimonial A placa contém os seguintes dizeres Há 70 anos surgia em São Paulo A Record TV Uma emissora de canal aberto Com vocação inovadora E grande potencial de crescimento Ao longo de sua história de sucesso A empresa tem investido cada vez mais Em tecnologia e infraestrutura Sem se esquecer do mais importante Um quadro de profissionais altamente capacitados Nas mais diversas áreas Como jornalismo, teledramaturgia E programas de variedades Atualmente integram a rede 108 emissoras Espalhadas por todo o Brasil Levando aos telespectadores Uma programação nacional e regional De excelente qualidade Além disso Em consonância com o propósito De alcançar pessoas mundo afora E divulgar aspectos variados Da cultura brasileira Seus conteúdos já são transmitidos Para mais de 150 países Em reconhecimento ao extraordinário trabalho Da Record TV Na área de comunicação A Assembleia Legislativa de Minas Gerais Rende-lhe merecida homenagem Nesta data Belo Horizonte 13 de novembro de 2023 Deputado Tadeu Martins Leite Presidente Arquetsnais E-lhe mere vêem S VE-Lhe mere dárem S A-lhe mere dárem S A-lhe mere dárem Es A-lhe mere dá-em A-lhe mere dárem A-lhe mere dárem Ouviremos agora o presidente nacional da Record, senhor Luiz Cláudio Costa. Ouviremos agora o presidente nacional da Record, senhor Luiz Cláudio Costa. Ouviremos agora o presidente nacional da Record, senhor Luiz Cláudio Costa. O presidente nacional da Record, senhor Luiz Cláudio Costa. O presidente nacional da Record, senhor Luiz Cláudio Costa. O presidente nacional da Record, senhor Luiz Cláudio Costa. O presidente nacional da Record, senhor Luiz Cláudio Costa. O presidente nacional da Record, senhor Luiz Cláudio Costa. O presidente nacional da Record, senhor Luiz Cláudio Costa. O presidente nacional da Record. conquistas e de muitas vitórias. Todos aqui já sabemos que a Record tem uma história longeva, uma história muito grande e muito importante na história do nosso país, na história destas Minas Gerais também. Há trinta e poucos anos a Record está presente aqui. Aliás, o ano da chegada da Record aqui a Minas é o ano em que eu entrei na Record. E eu entrei na Record aqui em Minas Gerais. Foi o primeiro local de trabalho meu na Record. Eu faço trinta e um anos de Record esse ano. E a primeira praça, o primeiro estado onde eu trabalhei na Record foi aqui em Minas Gerais. Então eu tenho um carinho, gostaria até de dizer isso, eu tenho um carinho muito grande com as Minas Gerais. Tanto carinho, tanto carinho que eu tenho um filho mineiro. O meu filho mais novo é nascido em Minas Gerais, na minha segunda passagem por Minas. Minas é uma terra de paixões, uma terra de lembranças, uma terra que gera grandes líderes para esse país. Todo mundo que se destaca nesse país tem que ter alguma parte da sua história passando pelas Minas Gerais. Podem ter certeza disso. Isso não é política, isso é do coração. Eu tenho muito carinho por essa terra. Mas todo mundo sabe que a Record foi a emissora dos festivais, foi a emissora dos grandes eventos esportivos. A primeira transmissão de um jogo de futebol ao vivo no Brasil foi feita pela Record. A Record sempre esteve na memória do público brasileiro, na época dos festivais. Grandes nomes da música internacional passaram pela Record. Nós tivemos Nat King Cole, Elsa Fitzgerald, Louis Armstrong. A gente teve também um grande super-herói chamado Capitão Sete. Todo mundo se emocionou com o Capitão Sete. Enfim, a música popular brasileira também teve a sua passagem marcante na tela da Record TV. Não dá para falar de música popular brasileira sem falar dos grandes festivais, dos grandes nomes, do show do dia 7. O passado da Record TV é um passado pujante que faz parte da história do Brasil. Não só da televisão brasileira, mas do Brasil. O humor na televisão com a família Trapo, a Praça da Alegria, programas que marcaram a história da televisão brasileira. Nós agora passamos, depois de alguns anos, toda essa grande história. a emissora foi adquirida pelo empresário e bispo Edir Macedo, passou por uma grande transformação, se tornou a referência nacional que é hoje, presente, como já foi dito aqui, em 108, representada por 108 emissoras pelo Brasil e em mais de 150 países. E isso nos leva a um grande desafio. Porque quando a gente olha para o passado pujante, o passado brilhante da Record TV, a gente pensa como serão os próximos anos da TV Record. E aí eu vou aproveitar esse momento que eu não posso perder a oportunidade com tantas pessoas ilustres aqui, representantes do poder legislativo, de onde saem as leis que regulam o nosso Brasil, representantes do poder judiciário que decidem as questões mais importantes de relevância extrema para a nossa sociedade. Eu não posso deixar essa oportunidade passar em branco e esquecer de pensar no nosso futuro. Como será o futuro da televisão brasileira? Como será o futuro das emissoras de televisão abertas no Brasil? Falar do futuro nos obriga a falar de incertezas. Para onde caminhamos? Qual será o futuro da televisão? Desde sempre, a televisão aberta no Brasil cumpre um importante papel social e cultural. Somos regulados, fiscalizados e, durante um tempo, fomos até amordaçados. Sabemos que liberdade absoluta é uma utopia, até porque liberdade traz consigo responsabilidade. Chamo atenção aqui também para que a gente não esqueça que a televisão aberta no Brasil é livre, democrática e gratuita. Qualquer pessoa com um simples aparelho de televisão, com um simples telefone celular conectado, com qualquer aparelho, tem acesso grátis à programação de qualquer emissora de televisão aberta no Brasil. E isso tem sido importante até para a garantia do Estado democrático de direito. A televisão aberta no Brasil cumpre um papel importante de garantia da democracia. Ela é livre, ela é acessível a qualquer pessoa. Preservamos idioma durante muito tempo, preservamos hábitos de cultura e outros tantos valores nacionais. Mas competir em um ambiente onde somos regulados ao extremo contra aqueles que entram no nosso modelo de negócio livremente, sem qualquer obrigação, sem gerar a quantidade de empregos e renda que geramos para o país, sem ter a imensa carga tributária a que estamos sujeitos, é, no mínimo, injusto. Do outro lado, temos o fenômeno das mídias sociais que invadiram o nosso modelo de negócio, mas não tem sobre eles as amarras que nós, radiodifusores, temos. E ainda lembro que as mídias sociais cobram para difundir por assinatura e por banda o conteúdo que nós disponibilizamos de graça. Ademais, quando uma emissora de TV ou uma rádio cometem um erro, sabe-se a quem cobrar. Há um CNPJ, um CPF responsável. No ambiente das mídias digitais, não. Encontrem o responsável, cobrem. Quando se consegue, o tempo já tratou de tornar irreparável o dano causado. A legislação eleitoral é um exemplo disso. As TVs não podem falar muita coisa, fazer muita coisa. Elas são extremamente reguladas e fiscalizadas. Nas mídias sociais reina a libertinagem absoluta. Por isso, defendemos que a legislação que rege as mídias sociais, o marco civil da internet que está sendo discutido no Congresso Nacional nesse momento, mas que com certeza vai chegar nesta casa também porque questões em nível estadual chegarão. Por isso, nós defendemos que essa discussão tem que ser aprofundada. É necessário que se pensar no futuro da televisão brasileira pensando no presente deste modelo de negócio. Ou nós colocamos todos em pé de igualdade ou a televisão aberta no Brasil não resistirá à desigualdade regulatória. por isso, nesta noite de festa em que viemos aqui somente para comemorar, eu aproveito a oportunidade para fazer um apelo a todos os senhores porque de Minas, Minas é um estado que influencia o Brasil. Grandes decisões nesse país nasceram em Minas. Grandes influências nesse país nasceram nesta terra. Então eu faço aqui um levante, um chamamento que os senhores legisladores, mesmo em nível estadual aqui em Minas, influenciem os legisladores mineiros que estão no Congresso Nacional para que nós possamos colocar mídias sociais, mídias digitais, televisão aberta em condições de igualdade regulatória. Para que possamos celebrar não apenas os 70 anos da Record, mas os 80, os 90, os 100, para que as outras emissoras abertas, nossas co-irmãs, também possam seguir gerando empregos, receitas, alegria, cultura, informação para o nosso país. Mas hoje é uma noite de festa. Eu aproveitei aqui a oportunidade, mas eu gostaria de agradecer muito a deferência desta homenagem, gostaria de dizer que todos nós, todos os mais de 6 mil colaboradores espalhados pelo Brasil que a Record conta hoje, todos nós nos sentimos honrados porque Minas Gerais presta essa homenagem hoje à nossa Record TV. Viva a liberdade, viva a democracia, viva Minas Gerais e viva a Record TV. Muito obrigado. Registramos as presenças dos diretores da TV Paranaíba e TV Leste, afiliadas à Record. Com a palavra, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite. Bem, meu, boa noite a todos, boa noite a todas. Por esse plenário cheio, fica claro o prestígio da Record, não só, obviamente, em Minas, mas de forma também em todo o país. Por isso, caro presidente Luiz Cláudio, eu quero, primeiro, agradecer a presença no parlamento do senhor, mas, principalmente, parabenizar, em seu nome, em nome do Mauro, e falarei daqui a pouco sobre ele, todos os integrantes dessa importante emissora de todo o país, seja sempre muito bem-vindo ao nosso estado, ao nosso parlamento. Deputado Mauro Tramonte, caro amigo, querido colega, deputado e autor deste requerimento da noite de hoje, quero lhe parabenizar pelo trabalho que fazem, não podia ser diferente, quem poderia, de fato, homenagear a Record é alguém que realmente, a sua história com a da Record, elas se entrelaçam, obviamente, através dos seus 16 anos que faz com brilhantismo o seu programa e o trabalho que faz, e ele me pediu para que reforce aqui na minha fala que essa noite ele agradece não só todos os integrantes da emissora que aqui estão, mas aqueles que também não puderam estar aqui hoje, mas que fazem parte dessa bonita história. Parabéns, caro amigo Mauro Tramonte, cumprimentar aqui a nossa querida desembargadora Áurea Maria Brasil, representando o nosso presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Arthur, seja bem-vinda mais uma vez ao Parlamento, caro promotor Paulo de Tasso, representando aqui o nosso procurador-geral Jarbas Soares, comentar o querido amigo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Bocaline, Otávio Bocaline, seja bem-vindo mais uma vez ao Parlamento, caro amigo presidente da Câmara aqui da cidade de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, bom revê-lo aqui também neste Parlamento, diretor executivo da Record Minas, caro amigo Paulo, bom revê-lo também aqui nesta casa e, através do seu nome, comentar a todos os integrantes mais uma vez, veja que o Wagner e tantos outros que fazem parte aqui também dessa história, superintendente André, também bem-vindo à Assembleia de Minas, caro desembargador Flávio Bozon, representando aqui o nosso Tribunal Regional Eleitoral, TRFC, Tribunal Regional Federal da Sexta Região, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Parlamento e o querido amigo ex-presidente do nosso Tribunal, o desembargador Nelson Messias, muito bom revê-lo também aqui neste Parlamento. Enfim, senhoras, senhores, amigos e amigas, a comunicação é uma ferramenta fundamental para manter as relações humanas ativas em constante processo de evolução. E hoje nos reunimos aqui para celebrar os 70 anos de uma empresa de comunicação que cresceu junto com a evolução dos tempos e que, na velocidade dos acontecimentos e transformações sociais, se tornou uma das principais emissoras de todo o nosso país. A Record foi a segunda emissora a entrar no ar no Brasil e, há sete décadas, vem participando ativamente da vida do país com a força criativa e renovadora de sua programação, alcançando diariamente mais de 54 milhões de pessoas em torno todo o nosso território nacional. O progresso sempre fez parte da sua história, evoluir está em sua identidade. Com o passar dos anos, a Record modernizou seu jeito de informar, divertir e entreter com programas e personalidades que marcaram, como o nosso presidente disse, marcaram a época. Foi na Record que, por exemplo, que ídolos do rádio apareceram pela primeira vez na televisão, festivais de músicas, projetaram ídolos da jovem guarda, do sertanejo e da música popular brasileira. Foi a Record que inaugurou o novo jeito de sorrir dos brasileiros, com programas como a Família Trapo, Fenômeno de Audiência. O Brasil tirou o chapéu para o fenômeno popular de Raul Gil, que uniu gerações de espectadores. Sua trajetória se confunde com a própria história da TV brasileira. Suas coberturas jornalísticas emblemáticas trouxeram informação e conhecimento para a sociedade. Suas produções contaram histórias que emocionaram todo o país. Grandes nomes da música, do esporte, do entretenimento e do jornalismo se consagraram em suas telas. E cada imagem gerada representa o trabalho, o esforço e a dedicação de seus fundadores, da sua direção, dos seus comunicadores, técnicos e funcionários, todos empenhados em trazer para o público uma programação eclética e a cobertura dos mais importantes eventos e acontecimentos do Brasil e do mundo, aliando talento e tecnologia. Aqui, cabe destacar a atuação do nosso querido presidente Luiz Cláudio Costa, que há 30 anos se dedica ao Grupo Record e, na pessoa dele, cumprimentar todos os diretores e colaboradores dessa importante rede, que contribuem sensivelmente para fazer dela a segunda maior emissora de TV comercial de todo o país. O acesso à informação é um direito fundamental no Brasil, inclusive assegurado por nossa Constituição Federal. E as empresas de comunicação cumprem um papel de alto valor na manutenção das estruturas democráticas do nosso país. Aqui na Assembleia, todos os deputados e deputadas primam pela transparência e publicidade das nossas ações e acreditamos que é impossível dissociar o papel do poder legislativo na sociedade e da comunicação. Aproveito a oportunidade para citar e saudar a presença do meu amigo deputado Carlos Henrique, líder da maioria também nesta casa. Nesse sentido, agradecemos e contamos sempre com a parceria da Record na divulgação e propagação das informações sobre o exercício político, nos ajudando nessa missão de manter um diálogo constante com a população e fazendo chegar a ela a verdade dos fatos e a prestação de contas do nosso trabalho. Vocês exercem com excelência esse papel. Se adequaram à revolução digital, às novas mídias, inovaram nos conteúdos bíblicos, investiram em capital humano e, sobretudo, se dedicaram à sua principal missão, a de comunicar. Finalizo aqui as minhas palavras trazendo as palavras do Nelson Mandela, que foi um grande comunicador e que traduz o sentimento e a motivação que percebemos na Record. Abro aspas, se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele com a sua própria linguagem, você atinge o seu coração. A Record atingiu as mentes e corações dos brasileiros, que nos próximos anos vocês continuem contribuindo para o fortalecimento de uma mídia democrática e comprometida com a defesa da cidadania e dos valores éticos e universais. Parabéns a todos, parabéns à Record pelos 70 anos, muito feliz de estar fazendo parte de uma noite tão importante para o Estado de Minas Gerais como essa. Um abraço a todos. Obrigado. Após o encerramento regimental, ouviremos a Bombeiro Instrumental Orquestra Show, BIOS, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que apresentará as seguintes músicas, Stand By Me, de Ben King, e Flowers, de Miley Cyrus. Agradecer também a participação do nosso Corpo de Bombeiros, a sua banda, parabéns, e agradeço mais uma vez. Presidência, manifesta a todos agradecimentos pela honrosa presença e cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as deputadas e deputadas para a reunião ordinária de amanhã, às 14 horas, dia 14, com ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Boa noite a todos. bazda-se a reunião e cobra o seu ��� cannon assustador. Obrigado.